Este Natal não ofereça só um presente, ofereça o melhor presente. E que tal começar por si com um destes fantásticos automóveis Nordcar? Passe o Natal com mais brilho, mais encanto e mais glamour e aproveite a campanha Natal Nordcar com direito a 3 anos de garantia na marca. A CIDADE NO BRASIL Passe o Natal 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 Passe o Natal